Este vídeo tem o apoio de podcast Popo Acessível e Premium Car Outlet. Links na descrição do vídeo. Todos os apoiadores concorrem aos nossos sorteios. Dia 25 de dezembro, sorteio de um Playstation 4 entre todos os colaboradores. Muita gente perguntando da cunhada Trolls quando é que ela vai embora, quando é que vai embora. Ela ia embora em novembro. Aí a gente pediu pra ela ficar até essa primeira semana de dezembro, porque a gente precisava andar com as cachorras da minha mãe. E pra gente não precisar levar o Jake até a casa da minha mãe, uma viagem de 18, 12 horas com o Jake, andando lá a tiracola. Tendo que parar pra ele fazer xixi e tudo mais. E ele vomitando, ia ser bem desgastante. Pra ele também, pra ela rosa e pra ele. E aí a gente pediu pra ela ficar mais tempo. E ela tá gostando muito daqui, muito. Tá adorando, tá fazendo uns biquinhos que pode pra fazer um dinheirinho. E... E ela tá muito em dúvida do que fazer. Em fevereiro vence o I94 dela. Quer dizer, aí há seis meses que ela tá aqui. E eu dei ideia pra renovar por mais seis meses. Pra ficar mais seis meses. E ela tá com a ideia de tentar o visto de turista. Transfegir pro visto de turista, não, de estudo. Aí a gente teve pesquisando pra ver direitinho. Que precisa ter 18, 19 mil dólares na conta. E tá matriculada numa escola. Paga uma matrícula de uma escola aqui. Que forneça o I20. É um formulário pra tu aplicar pelo visto de estudo. E pelo que todo mundo tá falando da região aqui. Se tu tem o dinheiro na conta e tem o I20, eles não negam de jeito nenhum. Mas a gente tá com muito receio. Porque eu nunca tive um contato assim, de poder tirar dúvidas com alguém que já fez a transferência de turismo para estudo. O que eu sei é que ela quer muito ficar. Então eu não sei muito bem o que ela vai fazer, hein. A princípio ela é capaz de renovar por mais seis meses, pelo menos. Pra ficar mais seis meses aí aprendendo o começo da vida na América. Em segundo plano, ela quer o de estudo. Eu acho bem difícil o lance do visto de estudo. Eu vou dizer pra vocês por quê. Além de eu não conhecer ninguém pra ter certeza como é que é. Se realmente é fácil. Se realmente é só ter o dinheiro na conta. E estar matriculado numa escola. Tu tem que ter na cabeça que tu tem que estudar. Não é só fazer uma matriculada e não ir estudar. Tu tem que estar estudando. Aí eu disse pra ela, tu vai fazer algum bico aí. Cuidando uma criancinha ali. Cuidando outra coisa ali. Fazendo um bico ajudando não sei quem ali. Pra ganhar o dinheiro mesmo. Mas tu tem que também ir estudar. Então tu vai tirar um tempo dos teus bicos. Que tu conseguir. Pra estudar. Ou seja, vamos supor que tu consiga um bico que seja meio fixo. Toda semana. E daí tu tem que estudar todas as noites. Tu vai te matar bastante. É bem puxado. Pensa bem no que tu quer fazer e tal. Porque a renovação de turismo não é difícil. Tô só dando motivo pra eles lá que seja pelo menos interessante. Tipo, ah, eu quero conhecer mais os Estados Unidos. Quero conhecer outra parte dos Estados Unidos que eu não conheço ainda. Eles costumam liberar a renovação de seis meses. Na verdade eu não conheci ninguém. Pode ser até online. Aqui nos comentários. Se tu conhece alguém. Que foi negado a renovação. Eu não lembro de cabeça de ninguém que me disse que foi negada a renovação dos seis meses do I94. Mas existe a chance de ser negado também. Então eu não sei o que ela vai fazer ainda. Eu queria gravar o R a entrevista com ela. Eu vou de repente perguntar se o R a entrevista é pra ela. Porque ela quer muito ficar. Ela tá gostando demais daqui. Ela tá gostando muito mais daqui do que da Virgínia. Porque aqui tem muito mais amigos brasileiros. Tem muito mais um círculo de amigos. Tem muito mais chance de bicos. Porque se tu tá como turista, tu não pode trabalhar. Tu pode ir fazer algum bico. Sem regiço. Bico, bico, bico. Que nem bico no Brasil. Tu vai fazer lá um... Ajudar alguém numa noite, num dia de serviço. Num, sei lá, garçonete um tempo. Mas tipo um bico. Sem ser trabalho. Sem ter vínculo empregatício. Então não sabemos ainda o que vai rolar. Porque se ela ficar, ela vai ter que começar a planejar a vida dela. Começar a planejar o futuro dela. O visto de estudante, ela consegue fazer, sei lá, por um ano, dois anos. Ficar mais tranquilo de ficar mais tempo. Mas ela tem que começar a planejar a vida dela. De alugar o cantinho dela. Morar. Começar a vida dela. Comprar um carro. Tem que começar tudo a ser bem planejado da vida dela. Eu acho que a gente quer o bem pra ela. E quando a senhora atual disse do... Que ela queria vir pra cá pra saber como é que é a vida aqui. Pra ver se se interessava em tentar a vida aqui. Eu disse, olha... Ela tem todo o nosso apoio no início dela. Tem todo o apoio que precisar no início dela. Pra ter um lugar pra ficar. Não precisar pagar contas até começar a ter um bico de ganhar dinheiro. Ela tem um quartinho, pode ficar no canto dela aqui com a gente sem o menor problema. A gente dá o empurrão inicial que é muito importante pra qualquer pessoa que vem pros Estados Unidos. Ter um empurrão inicial. E ela teve esse empurrão nosso. Agora, se ela quer realmente ficar, fazer a vida dela. Ela sabe que se ela for tentar ficar aqui dois anos como estudante. Ela tem que começar a fazer a vida dela aqui. E tudo isso é muito difícil. Porque é tudo muito novo. Ela tá aqui há três meses e meio, quatro. E tudo isso é muito novo. Eu até entendo que é tudo muito novo. De estar aqui, cair de cara no idioma novo. Eu passei por isso. Todo mundo que vem pra cá passa por isso. Então ela não quer ficar ilegal. Ela não quer ficar fora de status. Porque depois fica tudo muito mais difícil. Eu dei a sugestão dela tentar o pingue-pong. Até ela ia fazer o pingue-pong. Na verdade, a primeira ideia dela era fazer o pingue-pong agora em novembro. Em novembro e voltar em janeiro. Passar o final de ano lá com os pais dela. Natal, ano novo. Fazer esse pingue-pong. Levar alguns produtos novos pra clientes. E tentar voltar em janeiro, sabe? Ficar uns dois, três meses lá. Pingue-pong sim, eu já vi gente que bateu na trave. Chegou aqui e mandou eu voltar. Que não pôde entrar por estar fazendo pingue-pong demais. Eu acho pingue-pong uma coisa bem arriscada. Eu acho que vale mais o tiro de tu renovar o teu visto turista ou tentar o de estudante, se realmente for tudo isso. Eu tenho que ter contato com mais estudantes que conseguiram transferir o turismo pra estudante. Tá, então sobre a cunhada Troia é mais ou menos isso. A gente também não sabe muito bem o que vai ser feito. A vida é dela. Ela que decide a vida dela. Ela tá de visita em nossa casa. Até decidir o que quer fazer da vida dela. Se ela quer começar a vida dela. Planejar o futuro da vida dela. Começar a planejar, alugar um lugar pra ela. A gente deu o pontapé inicial dela. Então a gente não sabe muito bem o que vai ser feito por ela. Mas eu vou ainda tentar gravar um R.A. Entrevista com ela. Pra ela contar como é que foi a história do visto. Até mesmo depois poder fazer como é que foi a extensão. Se ela quer ficar como turista mais seis meses. Se tentou de estudante. Tá? Eu mantenho vocês informados sobre isso. Tchau.